Dei, um, dois, um, dois, um, seta, desce, direita, esquerda, aqui, senta, junto, senta, e garoto. Dei, ae, muito bem. Vem, vem, fica, Zeus, ó, Zeus, junto, hein, junto, set up, fica, fica, set, junto, devagar, hein, junto, set, set up, vamos, desce, aí, vamos, bem, fim, Zeus, muito bem, muito bem, aí, aqui, ó, 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 ó Fica Fica Não Fica 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 Bem Fica Muito bem Aí, garoto Aê Girou Volta Volta Aqui Fica Fica Aqui Zeus Zeus Aqui Up Up Sit Fica 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 Muito bem Girou Girou Up Pra trás Pra trás Vai Pra trás Pra trás E Vamo Pra trás Vamo Pra trás Aqui Pra trás Vamo Aí Pra trás Vamo Pra trás Vamo Deita Deita Fica Zeus Volta Deita Muito bem Isso Muito bem Zeus De pé Isso Não De pé De pé De pé Isso Deita Isso Muito bem Vamo Direito Direito Não Direito 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 Isso Muito bem É Deita 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 Deita